Gente, o vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês os acabados do mês de dezembro e o mês de janeiro da Manu. Lembrando, pessoal, que tem umas coisinhas aqui que eu joguei fora, porque eu não ia mais gravar esses vídeos, por conta que a Manu agora nem tá usando mais fralda, praticamente, nem fralda tá usando mais. Ela usa fralda agora só pra dormir. Aí, gente, eu vou mostrar aqui agora os acabados do mês de dezembro. E de janeiro. Vou começar aqui mostrando aqui pra vocês pelas fraldas, né? Ela chegou a usar esse pacote aqui, ó, com 34. Esse aqui com 16 e esse aqui também com 16. Depois eu vou colocar o total de fraldas. Esse aqui com 30. Esses dois aqui com 20. E esse aqui com 16. Lembrando, pessoal, que isso aqui era quando ela tava usando fralda durante o dia também. Agora ela não usa mais, tá, gente? Vocês vão ver a diferença nos próximos vídeos de acabados. Pouquíssima fralda que ela tá usando. E de lenço, gente, foi só dois lencinhos, ó. E me dá aqui, Manu, esse coisa aí. Sabonete ainda tem esse restinho aqui, mas é pouco. Isso aqui ainda tem uma sobra. Acabou também. E esse condicionador e esse shampoo aqui, ó, que ela usou. Esse aqui é um creme. Olha o que ela fez, gente, ó. Esse é um cremezinho da Salon Line, ó. E esse creme dental aqui, ó. Tá cheio ainda. E essa distantina. Tá faltando só... Ah, não, tá aqui, ó. E essa colônia aqui também da xuxinha. É esse aqui. Agora vamos mostrar aqui a parte dos leites. E as massas, né? Tem, gente? Eu joguei um pacotinho desse aqui, ó. Foi até do Itambé. E uma dessa daqui da grande. Joguei fora. E um sachê de mucilão. Eu acho que eu joguei fora, porque eu não tô encontrando aqui. Mas aí vamos mostrar o que está aqui, né? De leite ela chegou a usar, ó. É... Um... Dois... Três... Quatro... Desse aqui. Aí desse aqui, ó. Três... Quatro... Aí... Cinco, seis, sete, né? Oito... E o outro que eu joguei fora, que foi o Itambé. Aí no caso foi nove. Chegou a usar nove sachê desse aqui, ó. E... De lata, gente. Ela usou quatro dessa aqui. Nescau. Nescau. Aqui em casa as meninas tomam Nescau demais. É... Dois... Três... Ó. Três de Nescau. E esse Todd aqui que eu comprei pra testar, pra saber se elas iam gostar. Mas elas não gostaram do Todd, não, gente. Não gostaram do Nescau mesmo. Mas ela não gostou do Todd. E... De massas foram essas duas pequenas aqui. É... Essa outra aqui pequena, tradicional. A Manu gosta muito dessa de morango. Essa aqui. E uma dessa aqui, gente, dá grande. E... Essa aqui também. A Manu, ela gosta. Só que a maisena, ela não toma pura, não. A maisena, gente. Quando eu faço mingau de maisena pra ela, eu tenho que colocar Nescau. Aí fica como se fosse um mingauzinho de chocolate. E de mucilão, a Manu tá tomando muito pouco mucilão. Ela chegou a tomar esse aqui e um sachêzinho também. Só. Só foram isso. E esse foi os acabados da Manu, gente. Do mês de dezembro e do mês de janeiro. Aí, em breve, eu volto aqui com os atualizados. E aí, gente.